Meus amores, com Maria Padilha, agora, nesse exato momento, vamos saber agora com ela? Se você pode perdoar, não vai acontecer de novo? Não vai te machucar de novo? Não vai fazer mal a você de novo? Maria Padilha responde. Você pode perdoar essa traição, essa mentira? Esse desgosto, ou seja, essa decepção que você sofreu? Maria Padilha responde. Bom, arrependido, arrependida está. Não, não. A sua vida vai ficar muito difícil com ele e com ela, não vai ter mais confiança. Então...